Atenção, ontem à tarde a Polícia Civil apresentou os outros dois envolvidos no assalto contra o taxista aqui em Maringá. Ontem de manhã apresentaram um. Esses dois que foram apresentados à tarde, eles foram levados para a audiência de custódia. Mas o juiz não liberou eles não. Eles voltando para a delegacia, o Claudio Omar acompanhou a apresentação. O taxista de 69 anos conta como foi abordado pelos criminosos. O susto foi grande, né? É, foi bem grande. O que não passa, né? Uma hora dessas, o cara se apavora, né? Como é que foi? Você estava trabalhando e recebeu um telefonema? Como é que foi? É, eu estava no meu ponto e recebi um telefonema pelo celular. Para me buscar um cliente lá no trevo do frango Canção. Falei para a pessoa, falei, olha lá, vai demorar um pouco, está meio longe e tal. Não, não, eu espero. Aí eu fui, né? Boa fé. E nessa daí cheguei lá, era vacilado. Ele ainda tem marcas pelo corpo da agressão sofrida durante o roubo. Os caras me pegaram lá, me deram a gravata, me focaram. Um segurou e o outro. E eu tentei sair do carro e eles me pediam, até que eu consegui sair. E o outro saiu atrás de mim e foi dar um chute no cara para me livrar. Me atrapalhei. Caí do chão e ele vem, enfiou a mão no meu bolso, pegou a carteira com todos os documentos. O homem trabalha há vários anos nesse ponto e foi atraído pelos supostos clientes até a BR-376, onde foi atacado. O trabalhador parece estar feliz ao ver o carro recuperado pela polícia. Afinal, é a ferramenta de trabalho que o mantém. Só quem passa para saber o que é o assalto. Tiraram tudo, os documentos, não achei nada. Os documentos, nada, nada, nada. Todos os meus documentos pessoais, habilitação, RG, CPF, os cartões, os aplicativos que eu tenho, né? Tudo, tudo desapareceu. A polícia civil encontrou o veículo em uma casa de fundos da Vila Operária, em Maringá. E estava sendo preparado para ser comercializado. Repare que ele já está sem as placas e também os adesivos foram retirados. Adesivos que o identificavam como um táxi. O primeiro a ser preso foi o suspeito, que seria responsável pela venda do automóvel. Ele passou por uma audiência de custódia e foi liberado. Os dois suspeitos, que praticaram roubo, continuam presos. Os suspeitos de 18 e 20 anos são de Mandaguaçu. Um deles conta que não agrediu o taxista. Teria sido o relógio dele que machucou o idoso. O que aconteceu? Foi o meu relógio que é de ferro. O relógio acertou ele? Eu segurei minha mão na boca dele, para ele não gritar que ele estava gritando. Como é que foi lá? Você chegaram, deram voz de assalto e ele reagiu? Foi isso? É, ele foi sair dele no carro. O carro, que é avaliado em cerca de 70 mil reais, seria vendido por apenas 3 mil reais. Você tinha um preço para o carro, não? Uma ou menos isso aí. Quanto? Uns 3 mil. 3 mil. Quem foi a ideia de fazer esse roubo? Minha. Você estava precisando de dinheiro? Como é que é? Necessidade. Já o segundo se diz arrependido de ter cometido o crime. Ele fala sobre o que o motivou a roubar. Entrou nessa por quê? Porque minha mulher está grávida de 7 meses e eu estava fazendo só uns bicos de servente e também eu queria ajudar minha mãe também na minha casa e por isso agora eu estou bem arrependido por causa que minha mãe está internada, eu recebi a notícia hoje e minha mulher está sozinha em casa, grávida e eu não sei, só bateu o arrependimento agora. Bom, com isso você quer dizer então que você não pensou em momento nenhum que você ia cair? Não. Fechou que ia dar tudo certo? Isso. Vocês iam dividir o dinheiro? Sim. 1.500 reais mais ou menos você ia ficar? Isso. Ia resolver teu problema? Não muito. Agora está arrependido? Totalmente. Se desce para voltar atrás, não faria de novo? Com certeza não. E nunca amarei também. Para esse delegado, é possível que a dupla tenha agido em casos semelhantes na região. É possível pelo modo operando, o modo de atuação dele é similar ao modo de atuação que verificamos em outros delitos. Então agora, através de serviço cartorário e também informações, verificaremos se há possibilidade deles terem participado de outras ações criminosas. É possível, tendo em vista, como eu repito aqui, o modo de atuação que foi utilizado nesse crime. Não só taxista, como também motoristas de outros aplicativos, enfim. Só falar o nome do motorista de táxi que está com seus documentos, está perdido, é seu Floripes Ferreira Sampaio. Se alguém encontrar o documento dele, por favor, entregue aqui na RIC TV que a gente devolve para ele, tá bom?